Do ponto de vista de morte, não ocorre o inventário, a pessoa vem a falecer, você pode realmente optar por fugir daquele tradicional processo de afetar o patrimônio das pessoas ali naquela via judicial penosa, demorada, que fatalmente envolverá menores ou interesses de algumas pessoas que não podem figurar o que a gente chama de inventário extrajudicial, que às vezes é possível fazer inventário no cartório, gente, é possível, é rápido, só que as pessoas não querem fazer no cartório porque é muito caro, você tem que bater um dinheirão lá na hora do cartório para transmitir os imóveis e aquilo fica uma nota preta ali, alguns cartórios parceiros, mas geralmente é à vista, e a via judicial é horrorosa porque é lenta, então a ideia de volta com proteção, como chamado planejamento sucessório da sucessão, seria evitar também esse momento.